Brincava tão comigo na praça a força do Pedro Só que teve um dia que Deus falou Eu tô satanilha, não pereçoe Só que um dia Deus falou assim Aproveita bem a tua vida, tá? Aproveita bem que vai ter conta Do lado da segunda-feira do Mundial Porque eu já tô te levando Na Belford Roche Ninguém faz pressa Ou não, ninguém faz pressa quem atende Edneia Bora, vai Castelar Na rua Abençoada, minha filha, do trabalho Estou orando para estudos e pastor E quando a gente tem que fazer E a gente usa pra Edneia A Edneia se põe lágrima Quase não conseguiu trabalhar mais E aí ela perguntou Eva Quem é essa mulher? Eu preciso que essa mulher vá lá na minha irmã Maria Orar por Eva E uma hora Debaixo de chuva Nem conseguia andar por aqui Porque quem morava ali Foi na rua Falava que esse lugar aqui Ela ficou Tinha cemitério E quando a gente tinha cemitério Falava que meu corruxia foi ali Pegamos um olho E falamos Lá Que engane a grana Aí ganhava A minha irmã Chique Deu tomado de chapéuzinho Chegando dentro Qual é o nome da sua rua, missionária Ed? Professor Antônio Martins, por lá que eu morei Hoje eu moro bem, mesmo lugar, mesmo bairro Mas eu não tenho mais a boca do povo, ensino a minha curva, meu tio A que eu já comemorava bem, precisava nem sair de casa para evangelizar Entendi a droga, 4 de 5, 4 de 10 e corta a boca, fete por Eu falei, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus salva Que ele nos trouxe para cá E com a grana de Deus, o rei santo da obra, ele na carta do nosso primeiro missionário, Isabel Não tinha teto, a gente rodava na chuva, não tinha microfone, era um padrão Fomos para o atinho aqui do lado, compraram esse ferreiro e olha nós aqui Quem pode aplaudir ao Senhor? Sabe o que eu quero dizer para você, Irmã? Se Deus te prometeu, Ele vai me ouvir Você pode apertar a mão no teu irmão e falar, se Deus lhe prometeu Ele vai me ouvir Eu salvo nos amados com a paz do Senhor Jesus Verdadeiramente, essa história, ela tem 14 anos E essa história começou porque existia com paixão A essência, a essência do povo de Deus tem que ser com paixão Porque quando nós viemos visitar a casa da Irmã da Etnéia Eu estava imitada Eu havia perdido o filho há bom tempo Mas a dor da perda não pode impedir que nós pudemos fazer a obra de Deus É como a pastora falou, eu virei um dia para pregar Porque tem uma palavra que o Senhor me deu Porque a obra da mão desta mulher tem uma essência Compaixão Se não tiver compaixão pelas almas E a essência, a essência, a essência Amém? E Deus abençoe, irmão Eu abençoe A palavra que você tem que ouvir A história Eu abençoe no meu coração Porque a história começou exatamente assim Deus fez uma aliança comum Que faz uma mulher Selada com compaixão rural Amém, igreja E Deus abençoe Eu voltarei um dia Para ministrar algo do coração de Deus Vem glória a Deus, Senhor Amém